Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo aqui do Conacine e hoje nós temos uma entrevista com um diretor, um cara que fez alguns curtas vocês vão ver as imagens aqui, vocês vão ficar de boca aberta ele é o João Vitor Ferian, ele está lá dentro do nosso clube Conacine ele é um dos membros, um dos primeiros alunos que sempre acompanha o nosso trabalho e a gente começou a acompanhar o trabalho dele também, a admirar é um cara que está realizando de verdade, colocando, não só estudando sobre cinema mas também fazendo, fazendo produções e curtas, videoclipes e tudo mais a gente vai mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia mas seja bem-vindo, João Muito obrigado pelo convite, Fernando Olá pessoal de casa, tudo bem? Certo, João, você está em Curitiba, é isso? Isso, eu estou aqui em Curitiba, eu sou do interior de São Paulo mas eu já estou morando em Curitiba faz uns 6 anos mais ou menos Legal, e você agora tem a produtora Black Horse Filmes e você faz produções, além de produções comerciais, você faz também produções suas, pessoais coisas para entrar em festivais e tudo mais fala um pouquinho para a gente como começou isso Bom, eu já trabalhava em algumas produtoras aqui em Curitiba eu comecei trabalhando em produtoras como editor mesmo e eu fui aprendendo muito nessas produtoras como desenvolver os projetos o que fazer, o que não fazer, principalmente o que não fazer e comecei a trabalhar com muito... Que é um ótimo aprendizado também É, é importante e comecei a trabalhar também como freelancer e aí eu fiz vários tipos de vídeos e projetos e tal mas o meu foco sempre foi cinema só que daí sempre teve umas complicações para você conseguir lei de incentivo, tinha lá que escrever um projeto tinha uma baita burocracia e o projeto ficava lá engavetado no papel e tal eu vou ser louco para fazer, conhecendo pessoas que querem fazer também aí eu pensei, meu, se eu não vou conseguir fazer desse modo eu vou fazer por conta mesmo foi aí que eu comecei a investir para abrir o seu próprio caminho exatamente, comecei a investir nos equipamentos que faltavam para começar a fazer esses filmes e também para aproveitar para a produtora quando for atender trabalhos remunerados fazer uma publicidade, um comercial, qualquer outra coisa vídeo de evento também e com a grana que a gente conseguia investia mais nesses filmes de produção independente foi aí que eu conheci muita gente que estava muito afim de fazer que se entregaram tanto nesses projetos independentes que a gente fez muito mais do que profissionais da área que estavam lá recebendo para trabalhar naquela gravação de publicidade então foi uma união muito louca tive vários amigos que ajudaram demais nos projetos e aí foi o momento de unificar tudo porque até então a gente estava fazendo as coisas como na aventura, na loucura sem um nome, não existia Black Horse ainda quando a gente fez o nosso primeiro curta a gente precisava unificar essas coisas e também já aproveitava e unificava os outros trabalhos foi aí que surgiu o nome da Black Horse o seu primeiro curta o primeiro curta que você trabalhou não como total diretor mas foi Hoje Jesus Não Vem isso foi em que ano? o primeiro curta que eu trabalhei na verdade foi o Covidos Condenados Covidos Condenados antes do Hoje Jesus Não Vem? foi bem antes foi por causa do Covidos Condenados que o Barone até o diretor e o roteirista do Hoje Jesus Não Vem que me chamou para fazer a direção de fotografia desse filme legal e o Covidos Condenados você fez em que ano? foi em agosto de 2015 que a gente gravou ele ele cara, então isso tudo é muito recente sim a gente está em janeiro de 2017 gravando essa entrevista você então foi realizando bem rápido assim né dos padrões do cinema que a gente conhece no Brasil embora seja o meu primeiro curta não foi exatamente o primeiro material audiovisual que eu trabalhei né então lógico eu quis lançar o primeiro curta nossa assim com uma qualidade já para não ficar aquela pegada aquela cara de filme amador e tal então mesmo sendo uma produção sem grana todo mundo ali trabalhando na guerrilha e tal foi totalmente para mostrar uma qualidade profissional mesmo sim, vocês estão vendo aí a qualidade e João, me fala uma coisa qual foi a repercussão do Covil dos Condenados? eu tenho aparentemente um problema quando eu falo Covil eu falo Convil Covil dos Condenados Covil dos Condenados qual foi a repercussão o que isso te trouxe de conhecimento de pessoas que você conheceu de abertura de novas oportunidades? cara, o que muitas pessoas se impressionaram foi com a simplicidade do filme o que eu gostei bastante também porque o filme ele foi de roteiro a gravação foram acho que quatro cinco quatro ou cinco dias foi muito rápido de você lá pensar num roteiro produzir encontrar o lugar que você quer ensaiar e gravar foi muito rápido ao todo tem produções que demoram só nessa coisa de location scouting de achar as locações demora anos sim, mas é que assim o Covil a ideia dele foi muito para fazer um teste foi assim a gente adquiriu a câmera Sony A7S justamente porque ela tem uma alta sensibilidade a baixa luz então pensamos vamos testar essa câmera no limite vamos fazer um filme com a menor fonte de luz possível no caso usamos os fósforos é aí que rola um choque porque tem uma área muito grande iluminada só com fósforo ou só com uma fogueirinha que o cara faz o que cria um clima bem legal na cena que fica toda hora o fósforo apagando daí quando o fósforo apaga algumas coisinhas acontecem o cara acende correndo de novo cara, é muito interessante essa forma de pensar porque assim você começou aí fazendo uma inovação logo no seu primeiro curta essa questão da iluminação para um diretor de fotografia como você é no seu DNA é muito importante geralmente o cara quer usar as melhores luzes e tal e você com a câmera fez meio que o que o Kubrick fez em Barry Lyndon que ele era um filme que se passava meio que no século 16 e 17 e ele queria filmar só com luz de velas e aí teve que fazer uma mega dupla exposição era super difícil e você fez isso agora com a tecnologia avançando a sensibilidade à luz da Sony a 7S é incrível e você conseguiu fazer isso com um low budget isso é incrível que é muito bom nossa foram acho que seis pessoas no set total incluindo o elenco o elenco mesmo estava ajudando a gente na produção mas esse filme foi feito na loucura mesmo porque eu sou do interior de São Paulo e eu estava em uma visita na casa dos meus pais e foi assim tenho vários amigos lá também reuni cheguei e falei vamos fazer um filme a temática a terror vamos pirar alguma coisa e mexer com um vampiro a gente sentou começou a trocar ideia e aí beleza desenvolvemos a ideia fui lá fiz o roteiro encontrei a locação e fizemos então todos os envolvidos ali naquele filme ninguém era da área de cinema ninguém assim e você e mesmo assim saiu o cara que fez assistência de direção maquiagem e tal a gente já trabalhava junto em produções teatrais ali na cidade e tal então esse vínculo já existia só que meu o próprio técnico de som ele nunca tinha feito captação de som direto ele fez a captação do convidos condenados e o do cercados pela morte eu treinei ele um pouquinho ele já sabia um pouquinho de áudio porque ele trabalha com música e tal mas ele nunca fez captação de som direto que é uma coisa bem diferente pro cara trabalhar e fez assim e bem assim que não tem não tem muito assim é óbvio que tem a pós-produção mas o áudio é muito mais difícil de arrumar do que a imagem se tiver um problema de contraste e tudo mais sim sim o cara teve que fazer um trabalho suor ele participou de todos os ensaios ali porque tinha que ficar se mexendo nossa foi cara uma coisa que eu notei nos curtas de vocês é que o som é muito bem trabalhado né o cinema as pessoas que vão produzir cinema se preocupam muito com a imagem e as vezes esquecem do som sim e assim na minha opinião o cinema é som mais imagem porque pra mim pelo menos é o que diferencia uma produção profissional de uma produção amadora de cara o feeling que você tem de um som bem captado no cinema é muito diferente e vocês prestam muita atenção nesses detalhes sim na verdade eu comecei a trabalhar nessa área pelo áudio eu estudei música eletrônica então eu conheço bastante como trabalhar com som principalmente em pós-produção e sei da grande importância do impacto que ele causa eu sempre falo pros meus alunos quando você vai fazer um filme por exemplo ou melhor quando você tem um áudio você consome áudio de várias maneiras só áudio por exemplo música podcast programa de rádio mensagens enfim tudo que é só áudio você consome tranquilamente se você ter um filme um vídeo qualquer coisa assim sem áudio você não vai assistir ele por muito tempo sei lá ele não fala sozinho ele precisa do áudio até o cinema mudo era acompanhado exatamente o cinema mudo nunca foi mudo de verdade sempre tinha uma banda tocando e os filmes que a gente vê hoje do cinema mudo também tem sempre trilha sonora então a atenção é muito grande pro áudio mesmo porque o impacto que ele causa junto com a imagem na sincronia a gente pode causar sensações muito perturadas perturbadoras só com o som sem mostrar imagem nenhuma assim é bem é bem interessante assim você pensar no que você pode pode explorar pelo som em um filme bom tem alguns jogos eu lembro Silent Hill no Playstation 1 que eram gráficos muito primitivos assim gráfico 3D que com o som você fazer você ficar piado e né e aí o que desses aprendizados que você trouxe aliás falando em áudio o áudio do Victor deve estar muito melhor que o meu aqui vocês vão perceber essa diferença com o áudio do profissional é bobagem e cara o que isso trouxe pra você assim de essa bagagem de as pessoas que você conhecer aliás a repercussão do que esse curto abriu pra você tipo você colocou ele pro mundo e como é que foi exatamente essa você colocou só no Youtube você tentou se inscrever em festivais como é que foi sim o Covil eu quis já lançar também no Youtube não quis segurar ele só pra festivais lancei no Youtube e também inscrevi em festivais festivais que aceitassem algo que já tenha sido publicado na internet e tal e ele entrou no festival do Mundo Estranho lá ele ganhou o prêmio de melhor curta no 2016 foi é um festival de Belo Horizonte é isso? é um festival daqui de Curitiba também de Curitiba do Mundo Estranho foi muito legal que é só de Curitiba de Terror exato na verdade tem alguns que não são de Terror também tem o videoclip mas a ênfase do evento todo do Mundo Estranho é o tema de Terror teve outras seleções internacionais que eu achei bem massa ele teve mais repercussão internacional do que nacional se quer saber na verdade porque ele ele não tem nenhuma fala esse filme então ele pode ser assistido por qualquer pessoa do mundo ela vai entender e isso foi proposital para que pudesse ser para que pudesse ser mais internacional ter uma abrangência maior? é eu acho que colabora bastante porque ele você não precisa ter aquelas coisas de legenda nem todo mundo gosta de ver filme com legenda enfim mas é mas você você teve essa ideia pré ou aconteceu assim tipo foi por acaso ou você pensou meu tem que fazer um negócio porque por exemplo o último clipe agora que você fez o End of the Road ele é um clipe como uma letra em inglês então ele também tem uma abrangência maior e aí tudo bem é o artista não necessariamente você escolheu mas você escolheu fazer parceria com esse projeto sim mas você pensou nisso antes ou foi acontecendo assim? no Covid dos Condenados foi assim primeiro tinha os limites de recurso porque lá na na cidade onde eu estava com a câmera a gente não estava com tanta coisa de som lá a gente também não estava com iluminação foi que a gente já pensou também improvisar com o fósforo e já aproveitar para explorar a câmera mas não tinha muito com quem conversar porque o protagonista é um morador de rua que ele procura um lugar para ficar à noite e ele não tem com quem interagir não não precisa entendeu de diálogos assim foi gravado numa noite então também foi bem tranquilo teve sons de gritos essas coisas mas isso também não precisa traduzir o grito universal agora para o End of the Road a ideia de fazer a música em inglês foi do próprio músico que é a autoria dele a trilha End of the Road e ele compôs a música Wellington Clemente ele compôs a música em cima de uma ideia nossa que veio dos cercados pela morte que é o do Apocalipse Zumbi eu comentei com ele que eu queria gravar um clipe nesse ambiente para se passar no mesmo universo do curta nosso e joguei a faísca para ele o cara pirou na criatividade criou uma música incrível ele perguntou antes se eu queria que fizesse em inglês ou em português eu falei para ele ficar à vontade porque vai do que ele gostar mais era a criação dele eu não queria mexer nisso e cara eu vi a versão em inglês eu arrepiei na hora não teve nenhum nossa vamos fazer isso para atingir um público mais internacional foi porque ficou muito bom mesmo além de ser um ótimo artista a música é realmente foda ela tem uma pegada internacional uma música assim que um ritmo que seja diferente do que a gente vê no resto do mundo e ele também canta muito bem em inglês questão do sotaque que sempre faz diferença mas eu achei muito bom esse clipe que vocês estão assistindo enquanto a gente está falando isso a produção toda dele a ambientação ele é curta em forma de clipe ele me lembra os curtas do Michael Jackson que o Scorsese dirigiu que tem um começo uma historinha e tal e aí depois começa a música sim a ideia era colocar ele como um personagem mesmo um sobrevivente do Apocalipse Zumbi e ele é da velha guarda do rock da minha cidade natal e ele também de lá esse clipe também foi gravado no interior de São Paulo Itapira o nome da cidade e eu pensei que tinha alguma briga com o pessoal que você não fala o nome da cidade não é que muitas vezes eu falo Itapira e ninguém sabe onde fica interior de São Paulo quase Minas Gerais e se você fala interior de São Paulo também mais gente se sente parte do seu grupo exato fica perto de Campinas pronto de repente bom então a gente teve essa ideia jogamos pra ele ele criou tudo a ideia era fazer com que ele fosse um personagem sobrevivente do Apocalipse Zumbi que está que foi contada a história no Cercados pela Morte e que também temos planos de fazer outros curtas dentro desse mesmo universo desse acontecimento com alguns personagens do próprio Cercados pela Morte eu queria falar do Cercados pela Morte agora o Cercados pela Morte é o curto que você lançou agora então é o seu último trabalho lançado até o momento e é um curto de um Apocalipse Zumbi e você está construindo em cima desse universo agora isso eu acho muito interessante também a criação de meio que um mundo matemático que fica parecido que você vai poder fazer várias coisas aí dentro eu acho até interessante o segundo lançamento sobre isso não ser necessariamente uma sequência ser um videoclipe porque isso abre a oportunidade de meio que uma franquia não no sentido comercial mas no sentido de criativo assim mais ou menos como Star Wars no sentido de ir criando coisas diferentes a gente quer explorar muito aqui assim no Cercados também foi outro filme feito na loucura na correria insana e a gente tem os personagens que a gente quer contar a história deles individualmente agora o que aconteceu quem for ver o filme vai ver que aconteceram algumas coisas lá e daí você pode contar o que aconteceu com alguns personagens antes e depois de maneira isolada e aí é legal explorar mais o psicológico de cada um essas coisas aí que eu estou bem afim de desenvolver uma pergunta que eu tenho geralmente para quem faz curtas e quem tem essa vontade de fazer cinema é qual a sua ambição artística nesse sentido porque eu vejo muita gente fazendo porque ama fazer cinema mas a pessoa nunca se enxerga como um diretor fazendo produções maiores ou pelo menos com um público maior ou pelo menos com não sei com alguma repercussão artística grande no país assim a gente vê hoje você falou de programas de incentivo e tal parece que é meio que o único caminho que as pessoas enxergam e eu vejo um potencial muito grande para o cinema independente brasileiro que agora que a gente existe agora que existe internet formas de financiamento coletivo você tem como lançar isso em plataformas gigantes você pode lançar isso sei lá no Vimeo On Demand no Google Play no iTunes existe um lugar para as pessoas assistirem o Netflix está aí fazendo milhões de pessoas assistirem séries e tal através da internet sem nenhuma tela grande mas eu queria saber qual a sua visão da sua carreira só para a gente ter uma ideia de que o caminho que você está seguindo bom eu também não sei o que me aguarda mas eu tenho bastante ambição por exemplo não quero ficar fazendo apenas produções independentes quero também poder viver disso ganhar dinheiro me sustentar dessa maneira porém eu não me vejo entrando de cabeça num mundo que eu não pertenço por exemplo um cinema porque no Brasil não tem uma indústria cinematográfica muito grande tem muitos filmes legais que são feitos com essas leis de incentivo outros que tem os restos patrocinadores mas o que é mais produzido no Brasil por talvez questão de público não sei são filmes mais simples vizinhos com uma comédia romântica alguma coisa assim aí você tem investimento alto nessas produções que não tenho muita paciência para ser bem sincero tem altos filmes nacionais que alguns eu chego a ver você quer avaliar quer conhecer mas parece uma grande perda de dinheiro na minha opinião porque deve ter um retorno no cinema alguma coisa assim o retorno é grande acho que por isso que eles gastam tanto mas eu acho que tem um espaço para filmes o que você gastou eu não sei exatamente os números mas o que você gastou nos seus curtas se fosse fazer um longa nesse estilo com puta roteiro e tudo mais eu acho que existe potencial muito grande de alcançar mais pessoas eu acho que por definição o artista ele pensa pouco na questão do 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 comercial marketing a questão comercial os grandes artistas estão geralmente focados em fazer um puta trabalho foda e eu acho que existe o potencial para alcançar muita gente e que cara eu não sei eu estou falando isso até como uma forma de desavafo eu estava preparando a palestra sobre o Scorsese que eu pego 20 horas de entrevista dele e vou cortando até ficar uma hora só com filé assim enfim é uma aula de cinema da boca do próprio Scorsese e aí o que eu percebi cara é que o clima naquela época me pareceu muito com o clima de hoje em dia aqui no Brasil num sentido eles tinham lá uma revolução tecnológica as câmeras que eram gigantescas estavam virando mais acessíveis no sentido de levar para a rua de levar para apartamentos e fazer uma gravação um pouco mais realista um pouco mais parecida com o dia a dia não precisar de grandes estúdios grande iluminação e tudo mais e as pessoas que estavam naquela época eram muito interessadas em estudar cinema e entender o que os grandes mestres do passado faziam e eu vejo isso todo dia com o Nacine as pessoas realmente querem e realmente tem acesso hoje a grandes cineastas e entender um pouco mais sobre a linguagem e tudo mais e aí eu vejo as pessoas produzindo muito pouco você é um dos poucos produzindo eu não sei se é o mundo que eu vivo eu não vou a todos os festivais e tudo mais então existe uma produção acontecendo mas eu percebo que falta alguma cola falta um movimento as pessoas meio que se conversando e se ajudando e levantando porque se você for pensar pelo menos eu conheço todos os críticos de São Paulo você vai na cabine e tem que botar todo mundo lá então um curta ou um longa na verdade que tenha um impacto muito grande não é difícil das pessoas conhecerem saberem que ele existe então eu vejo essa semelhança e eu fico um pouco frustrado de que o cinema independente do Brasil ele tem um potencial muito grande e que eu tenho certeza que nos próximos 5 anos isso vai até mudar completamente com pessoas como você enfim outros outros realizadores independentes aqui no Brasil não eu concordo com tudo isso que você falou assim tem realmente vários produtores aqui fazendo material muito bom que se tivessem um mínimo de incentivo de condição financeira de produzir um longa com roteiro mais elaborado mais cabeça você teria sim um público bem grande para essas produções embora existe ainda infelizmente no Brasil um certo preconceito com produções nacionais infelizmente tem muito isso eu fico até indignado porque tem tantos filmes incríveis no Brasil e as pessoas não sabem valorizar ou nunca ouviram falar nem do filme e tem muitos filmes de fácil acesso você tem no Netflix muitos filmes nacionais legais rola muitos eventos muitas exibições pelo mundo eu vejo o pessoal do Condado Macabro exibindo filme em vários lugares tem os vários festivais nacionais também acho que os melhores produtores desse conteúdo estão nesses festivais nacionais e também alguns internacionais e não no cinema isso que é engraçado que está no cinema geralmente e com toda a grana não são os que estão fazendo um cinema muito bom no Brasil e quem está participando dos festivais está fazendo um cinema incrível eu acredito também que daqui uns 5 anos as coisas vão mudar espero mesmo que no Brasil ganhe uma grande indústria cinematográfica onde você pode fazer filmes muito bons e eles serem comercialmente interessantes filmes de gênero também que no Brasil ainda está começando a andar para frente agora filmes de ação filmes de terror mesmo tem muitos produtores de terror muito bons aqui no Brasil é uma onda você que está dentro dessa onda você enxerga essa onda de produções de terror no Brasil uma gênese e por que está tão forte isso hoje em dia? cara o Brasil ele tem o ícone do terror nacional que é o Mojica o Zé do Cachão que é conhecido internacionalmente pelo personagem e tem os seus seguidores também mas claro pessoas que estão entrando agora nesse meio e tal eu gosto de manter contato todo mundo que eu conheço que produz filmes de terror pelo Brasil todo tem uns contatos no Nordeste em Manaus tem em São Paulo no Sul aqui no Sul muita gente gosta bastante de terror é um gênero que todos gostam mesmo tendo pouca produção bem financiada aqui no Brasil mas eu me sinto assim dentro do grupo sim eu acho que quando a gente se une também a gente consegue alcançar muito mais coisas inclusive você melhorar o próprio público entendeu? se você começa a divulgar todos os filmes de terror nacional que existem aqui no Brasil que estão sendo produzidos agora meu você vai ter público pra isso um filme de terror não vai ser só os que o pessoal vê internacionais no cinema ou alguns filmes japoneses vocês vão começar a ver filmes nacionais com temas nacionais o Brasil tem muitos temas pra explorar no terror que são lendas urbanas tem os monstros as criaturas do interior dos sítios também a galera faz vários filmes de chupa cabra de loira do banheiro e tem os localizados tem os mais localizados aqui em Curitiba mesmo eu andei pesquisando até comprei uma HQ da região com várias lendas urbanas da cidade cada filme que dá pra fazer com cada história que tem aqui é só você pesquisar conhecer de repente você vai pra uma fazenda conhece umas pessoas mais velhas começa a entrevistar elas contar umas histórias estranhas você vai ver que tem muito tema pra se explorar muito tema e o legal é que essas histórias já são histórias que já foram testadas e provadas pelo tempo através do tempo então se você ouve uma isso é muito louco também porque o ser humano cinema a base dele é histórias então contar histórias e a gente aprende sobre a vida através de histórias e o ser humano é muito ligado à história o tempo inteiro se você somar o número de histórias que a gente consome o dia inteiro entre música televisão livros gibis seriados praticamente o dia inteiro consumindo história e quando a gente vê eu era criança aqui em São Paulo e ouvia a história da Lore do Banheiro e tinha gente lá em Manaus ouvindo a mesma história você pensa cara numa época que não existia a sua história não passava na televisão é uma coisa passada de boca a boca ao longo do país inteiro sendo muito maluco então são histórias fortes e que fazendo uma produção interessante tem tudo pra dar certo sim tem por exemplo o Covid dos Condenados ele não é baseado em lenda urbana nenhuma mas o lugar onde eu gravei ele que é uma casona antiga um casarão lá perto do centro na cidade de Itapira ele está bem assim em mal mal conservado vamos dizer assim com o teto meio zoado as paredes zoadas e lá funcionava um jornal antigamente eu já trabalhei naquela casa então eu sabia que ela estava meio zoada e quando eu soube que ela estava desocupada ali que o proprietário estava mantendo fechado nossa ali que vai ser o lugar do filme se já estava meio estranho quando eu trabalhava lá há uns sete anos atrás imagino que hoje em dia deve estar melhor ainda quando eu digo melhor significa pior melhor pra mim porque eu gosto do ambiente destruído pros filmes e ruim pelo mal cuidado do lugar mas eu entrei em contato com o proprietário o cara claro que estranhou porque naquela cidade não é comum fazerem produções assim então todo mundo estranha se a gente vai falar que está fazendo um filme ali mas o cara conhecia minha família alguém assim então a gente já conseguiu liberação pra usar ali só que a gente usou só uma parte de cima naquela casa ela tem um porão um porão assim é muito sinistro assim é um lugar esses casamentos antigos eles tem um porão que tem uma janelinha que dá pra rua sabe tem umas gradezinhas assim parece uma parece uma prisãozinha assim dá até medo quando você passa na rua de olhar pra aquilo e uma mãozinha te agarrar ali é é bem macabra ali e depois que eu fiz o filme quando eu lancei eu dei entrevista pro jornal lá da dessa cidade de Itapira e me contaram o que que funcionava lá antigamente que tinha parece que era um bordel aquela casa e que rolavam alguns crimes na parte de baixo assim do do casarão assim olha que que história interessante se eu souber mais coisas sobre ela daria pra desenvolver algo bem interessante baseado baseado em fatos né isso é bem bem da hora de começar a explorar tenho certeza que todo qualquer cidadezinha tem umas histórias bem bem sinistras aí pra contar e a gente explorar como filme de terror não e é muito legal você ver a sua cidade sendo um lugar que você conhece pelo menos sendo filmado né assim por exemplo eu lembro quando eu assisti dois coelhos aqui em São Paulo você vê os pontos que você passa todo dia às vezes exatamente no cinema né imagina o cara de Itapira quando ele vê aquela casa e depois ele vê isso filmado do jeito que você fez e isso é realmente incrível assim até uma coisa assim o cinema ele tem essa questão de transportar as pessoas pra lugares que você nunca foi né que é super interessante mas tem coisas também assim você vê um filme do Woody Allen sendo que você morou a vida inteira em Nova York cara você conhece aquilo tudo ali é parte da sua vida é parte da sua existência então você se sente mais enfim existe os dois sentimentos né o de transportar pra um lugar que você não conhece e o de se sentir em casa também que é muito legal e cara eu queria perguntar um pouquinho sobre a parte da produção mesmo quando você o Cercados pela Morte por exemplo como é que você faz assim a preparação você coloca isso pra daqui seis meses você fala vamos começar semana que vem quanto tempo você demora no roteiro e meio que na premissa quantas pessoas participam disso desse projeto na parte de concepção assim bom aproveitando que a gente tá falando antes também junto o Cercados pela Morte eu quis fazer com que ele fosse um apocalipse zumbi localizado no Brasil não exatamente numa cidade tal lugar tal mas que fosse no Brasil que as pessoas olhassem sei lá pra um carro e reconhecesse que aquilo era do Brasil aquela placa de carro do Brasil aquela placa de trânsito do Brasil entendeu aquele modelo de viatura sei lá modelo de viatura do Brasil esse tipo de coisinha assim eu quis muito localizar ele no Brasil porque a gente só tem essas histórias de apocalipse zumbi coisas catastróficas vamos dizer assim com referência americana sempre tem aquelas casinhas nos Estados Unidos onde você não tem portão não tem grade nem nada e os zumbis estão ali na porta batendo no Brasil as coisas seriam diferentes todas as casas tem portão a maioria pelo menos tem portão tem grade tem muita proteção assim pode crer só se é o porteiro do prédio que corre risco cara o pior que todo lugar que eu moro eu visito eu fico pensando como que seria no apocalipse zumbi cara sua mente deve ficar bagunçada primeiro você fica olhando qualquer casa caindo aos pedaços você nossa que lugar da hora eu quero conhecer é eu sou meio estranho você fica fazendo cenários de zumbi na sua cabeça eu fico caçando lugar abandonado às vezes é uns lugares até meio perigosos mas é tem uma coisa ali que rola nos filmes que é a direção de arte desses lugares vamos dizer assim é a textura tá tudo pronto e não tem como você conseguir reproduzir isso em outro lugar nem se eu pegasse um estúdio vou fazer uma coisa toda destruída que eu ia gastar muito dinheiro não ia ficar tão bom e não ia ficar tão bom é verdade e os cenários que você as locações que você escolhe pelo menos o pessoal pode ver pelos curtas realmente parece não parece que você fez aquilo porque são lugares às vezes grandes prédios tudo bem tem toda a pós-produção às vezes nos establishing shots tem como colocar uma coisa ou outra não sei até que ponto você mexe muito nisso mas é realmente bem impactante mas continua o que você estava falando sobre essa parte da produção de escolher o local eu gosto muito de usar os lugares abandonados essa do videoclip do End of the Road por exemplo ela é uma estação de trem abandonada fica na cidade de Sapucaí em Minas Gerais fica bem próximo da minha cidade natal também fica uns 15 minutos eu nem conhecia isso lá antes eu conheci esse ano caramba como não tinha vindo aqui ainda antes e é um lugar incrível com plantas crescendo pelas paredes coisas destruídas umas texturas incríveis e aquele lugar pelo que eu entendi até então parece que ele teve alguns confrontos na revolução de 32 é um lugar histórico porque tem até buracos de bala na parede dessa guerra eu falei caramba o lugar é muito da hora para tudo parecia um cenário pronto do The Last of Us com aquelas plantas crescendo e escorrendo pela parede a gente escolheu bem um lugar assim era um lugar meio perigoso também tinha umas telhas que estavam para cair teve um dia que a gente foi lá para gravar e começou a chover ficamos bem preocupados que caísse uma telha em alguém então a gente até cancelou essa gravação desse dia que não tinha condição de continuar gravando mas então vamos lá falar sobre a produção como é que é o andamento a gente primeiro tem uma ideia assim quero fazer um filme de apocalipse zumbi no Brasil e como é uma produção independente os recados pela morte também foi gravado no interior de São Paulo só hoje não vem que foi gravado aqui em Curitiba eu cheguei lá com essa ideia mas eu não tive um tempo tão grande de desenvolver o roteiro como eu gostaria porque eu vou lá e não fico tanto tempo também eu fico um período curto no caso era final de ano eu acabei ficando acho que um mês lá nem isso eu acho e daí a gente começou a conversar com os amigos reunir lá um pessoal que antigamente tinha um grupo de teatro também que ainda estava na cidade algumas pessoas amigas que estavam na cidade naquele momento não são dali e eu falei temos essa ideia aqui eu vou começar a buscar um lugar porque o roteiro dependia muito do lugar que a gente ia conseguir mas os acontecimentos você desenvolve o roteiro em volta da locação isso é interessante é uma parte interessante do processo é, dava para adaptar você tem a ideia do que pode acontecer isso, aquilo mas você encaixa certinho quando você define uma locação porque ali no caso a locação era que ia determinar muita coisa porque não era só uma casa tinha uma parte na rua uma cena externa também então se não arrumasse um lugar para fazer isso ia ficar bem complicado colocar uma cena assim no final das contas conseguimos uma casa de um amigo meu que morava mora num bairro é uma casa que ele não mora lá na verdade ele tem aquela casinha uma casinha de final de semana bem pequenininha e ela fica num bairro residencial naquela cidade mas é um bairro meio novo então não tem muitas pessoas morando ali ainda ele está em construção tem muitas construções então cara aquela locação foi perfeita porque eu poderia conseguir autorização para fechar a rua sem muitos problemas já que a rua é pouco movimentada unimos ali quem ia fazer quem ia ser os atores para fazer os personagens principais do filme começamos a desenvolver os personagens junto com eles porque embora eu tinha feito o roteiro mas eu ainda não tinha definido a personalidade muito avançada de cada um então muitas coisas do roteiro original muitas falas foram alteradas durante os ensaios para que eles se encaixassem melhor dentro da personalidade de cada personagem que no caso eu não desenvolvi sozinho eu bolei um pouquinho no início daí cada ator foi lá conversando junto comigo a gente colaborou contribuiu para o personagem nascer de fato porque eles eram muito diferentes um dos outros e tal então o roteiro foi desenvolvido com uma velocidade meio grande o que eu quero é tomar mais cuidado para os próximos filmes quero ter um roteiro mais bem trabalhado com muito mais atenção do que fazendo essa loucura se eu for fazer lá um filme por exemplo eu quero que o roteiro esteja pronto aqui e não chegar lá e daí começar a desenvolver aproveitando assim dando bem eu sei que eu estou indo para todos os lados imagina só para entrar nesse detalhe do roteiro você porque é importante cada pessoa você está falando isso assim de forma aberta cada pessoa entender o seu ponto forte é muito importante o que você acha que você gosta muito de fazer que você fala puta eu gosto desse resultado aqui porque o cinema tem tanta coisa para fazer tanta coisa diferente que é muito difícil principalmente em um mês você tomar cuidado com cada detalhe de cada enfim esse domínio é muito diferente primeiro a história o roteiro e outra direção de fotografia e outro áudio e outra direção de atores e a direção de arte cada coisa é muito diferente e que você faz um trabalho incrível mas o que você sente mais à vontade mais confortável é o acúmulo de funções em produções independentes é inevitável o que às vezes deixa você te prejudicar um pouco quando você está fazendo a direção por exemplo e você tem que se preocupar com alguma coisa de produção no meio do processo aí é sentir alguns conflitos aí mas agora eu quero até na próxima produção ter um produtor separado não ser a mesma seu diretor junto ali mas é assim eu me identifico muito mais como diretor diretor de fotografia e editor no caso acho que cada diretor deve entender bastante de edição também porque as coisas estão muito ligadas o editor também é praticamente um diretor na pós-produção ele define o ritmo do filme define tudo o clima pode melhorar pode piorar pode mudar se ele quiser ele pode ajudar com que os atores interpretem melhor até o editor eu aprendi a dar ajuda em todo mundo sendo o editor é edição e cara assim grandes a maioria dos grandes cineastas principalmente dos anos 70 pra frente todos eles se envolvem muito na edição também porque é onde realmente nasce o filme até então e se você olhar pra maioria dos brutos de qualquer filme você vê que cara o filme realmente nasce na edição não tem como e por mais que todos eles tenham montadores pessoas que trabalham só com isso pra fazer geralmente o diretor tá ali junto acompanhando às vezes no ombro do editor às vezes colaborando de forma um pouco mais dando um pouco mais de espaço mas é sempre importante que você fique principalmente na produção independente essa coisa de primeiro só o fato de você ser um bom diretor de fotografia e eu tô falando isso opinião minha já é uma grande vantagem pra você porque você depende de menos pessoas e você não precisa explicar a sua visão em palavras pra outra pessoa produzir você mesmo vai ali mexe na luz mexe na câmera e tem o efeito que você consegue isso pra quem produz independentemente já é um avanço inacreditável e também já sei o que pode ou não pode na pós-produção o que dá pra salvar o que não dá você já vai pensando na pós-produção no momento que você tá fazendo isso também economiza eu lembro tem um livro do Robert Rodrigues que ele é um ele faz tudo também ele é diretor de fotografia ele mesmo compõe a trilha ele edita e ele fala isso cara é muito mais econômico porque eu sei que eu não vou precisar de cinco ângulos diferentes porque eu sei o que eu vou fazer eu sei a cena já na minha cabeça e às vezes às vezes é dessa forma às vezes não mas você já consegue alocar os recursos de forma mais eficiente sim pra economizar tempo e pessoas no caso mas é sempre bom trabalhar com outros profissionais também por exemplo a primeira experiência que eu tive com outro diretor foi no e também com outro produtor foi no Hoje Jesus Não Vem que eu gostei bastante de ter essa união de equipe não eu ser tudo ao mesmo tempo eu me preocupava exatamente com a direção de fotografia apenas a direção de fotografia e operação de câmera nesse filme embora claro tava sempre junto com o diretor com o assistente pra gente fazer alcançar o melhor resultado mas eu entendia outras coisas por exemplo o áudio nesses outros filmes tinha lá um profissional trabalhando pra captação de áudio e hoje Jesus Não Vem e ele até me falou cara você é o primeiro diretor de fotografia que eu conheço que se preocupa com o áudio dá o tempo do áudio fazer as coisas se o cara precisa trocar uma bateria trocar um cartão alguma coisa rápida que eu tenha a mão pra ajudá-lo eu auxilio porque eu entendo dessa área e quando você entende bem das outras áreas você acaba respeitando mais essas áreas e trabalhando melhor entre elas pra não ter aquela rixinha diretor de fotografia o áudio a direção de arte se você conhece tudo e sabe como flui bem o time anda junto eles são unificados todo mundo na equipe começa a fazer um filme só e não cada um fazendo o seu trabalho estou aqui apenas fazendo o meu trabalho e aí você o processo então dos curtas que você faz geralmente é isso você vai acha uma locação produz um roteiro pra aquele local junto você faz isso sozinho ou você tem colaboração ou o roteiro vai mudando com os atores na concepção de aprofundar os personagens bom cada produção vai ser de um jeito no caso às vezes eu tenho um roteiro já que tem que se passar por exemplo de um elevador aí beleza eu vou atrás de um elevador específico do jeito que eu quero porque ele o roteiro pede isso nem sempre eu tenho que adaptar o roteiro ao lugar que eu encontrar mas muitas vezes dá certo improvisar e tal eu não faço isso exatamente sozinho eu tenho pessoas que me ajudam bastante que trabalham comigo tem a minha namorada também a Thaís que ela é sempre assistente de produção assistente de direção assistente de direção de fotografia também então a gente está sempre junto nos corres amigos que conhecem uma coisa outra querem lá participar ajudar trabalhar junto desenvolver estou trabalhando também com outro diretor de fotografia esse videoclipe que eu comentei com você que a gente lançou também o Superação ficou a gente trabalhou também no Cercados pela Morte junto fizemos outros trabalhos inclusive o End of the Road ele também estava comigo foi muito legal ter isso aí você ter um segundo diretor de fotografia junto com você você começa a ver também o lado bom de cada um de cada profissional e o que cada um contribui se eu tenho um ponto fraco por exemplo meu ponto fraco é decoração sei lá uma parte da direção de arte eu posso ter uma pessoa que entenda muito bem disso e vai lá e faça aquilo muito bem enquanto ela não tem muita facilidade em dirigir atores ela dirige muito bem a cena toda todo enquadramento mas dirigir os atores não tem facilidade eu tenho uma facilidade de ir lá dirigir os atores vou lá e faço aquilo e começa a separar pequenas funções assim sabe que começa a fluir muito bem a coisa é legal você descobrindo isso e o legal disso também é que assim para cada coisa que você odeia fazer tem alguém que ama fazer então a mesma coisa design de set você putz tem que melhorar isso aqui tem que sei lá despedir uma parede de vermelho tem gente que gosta desses detalhes de fazer essas coisinhas e outras que não e aí a mesma coisa por exemplo a operação de áudio para mim é um desastre não que eu produza grandes produções mas a gente faz podcast audiocast grava vídeo sempre e para mim é sempre um ponto fraco sempre as vezes eu esqueço de fazer alguma coisa deixa eu até ver se está gravando quanto mais detalhes que você não é bom em fazer e tem outra pessoa que gosta de fazer provavelmente ela vai fazer melhor que você porque ela está inserida naquele mundo ela entende exatamente cada detalhezinho e é isso que faz uma produção boa vários detalhes que se encaixam isso é muito legal então você tem cada um especializado ali né cara e fica muito mais abrangente você pode cuidar só da fotografia por exemplo sem se preocupar com outras coisas sem se preocupar se o ator está ou não dando o texto da maneira correta com a expressão correta se eu estiver preocupado apenas com a fotografia isso é legal porque nunca vai sair o foco nunca vai estourar alguma coisa se eu estiver operando a câmera também não vou tremer tanto quando você está com tanta função acumulada você tem que operar a câmera fazer fotografia se preocupar com o foco ver se o ator está dando o texto bem ou não cara começa e também preocupado se tem comida ou não no set para o pessoal da produção é louco é bem louco não é tão fácil você aguentar tanta pressão mas por exemplo eu assistindo o material porque eu também editei os filmes assistindo o material do cercado pela morte teve momentos que eu assisti as imagens e eu falei não não precisava ter ficado assim eu poderia ter falado para o ator fazer um pouquinho mais assim talvez olhar um pouquinho mais para cá sei lá e eu não estava atento a esse detalhe por exemplo nessa cena nesse momento porque eu estava muito preocupado com o áudio que o cara estava captando ali por cima se não ia pegar um ruído aleatório é muita coisa ao mesmo tempo ao invés de ter um foco só eu acho que a qualidade aumenta quando você tem profissionais especializados para cada setor aumenta para cada detalhe você tem seu cérebro inteiro está preocupado exatamente muito bom aprendizados aqui que a gente só tem conversando com quem realmente faz não tem como por mais teoria que você estude quando você vai lá fazer a coisa é diferente existe sempre o detalhezinho que ninguém coloca no livro e isso é muito importante ah cara fazendo é o melhor jeito de aprender é fazendo mesmo não tem como errando também e fazendo você tem que fazer quem está assistindo quer fazer cinema quer participar disso tem que fazer tem que se envolver tem que ver como funciona tem que apanhar muito também porque vai errar vai doer aquele erro vai ver depois deu tanto trabalho e não ficou bom e aí que aprende porque nunca mais vai cometer o mesmo erro e cara pra quem quiser produzir um filme foda você tem que ter uns dois ou três meia boca embaixo do braço de algum jeito seja fazendo trabalho pros outros seja produzindo coisas pra você seja porque é assim você pode ver qualquer cineasta o primeiro filme dele nunca é o melhor nunca é a grande obra-prima tem mesmo as vezes o primeiro filme que o cara lançou dirigiu e lançou era bom no caso o Tarantino com o Cães de Aluguel mas ele tem lá o aniversário do meu melhor amigo que tem seus grandes problemas e você vê que a pessoa aprende de verdade fazendo e produzindo e o feedback de fazer olhar o que você fez e uma coisa interessante é que assim quando você é iniciante o seu gosto o seu gosto a sua visão o seu bom gosto é muito maior do que a sua capacidade de fazer aquilo então você tá sempre assistindo os melhores profissionais da história o tempo todo quem gosta de cinema e aí você vai lá produzir e você fala puta não ficou no nível do Kubrick puta o que eu faço aqui é óbvio que não vai ficar mas aí você vai com o tempo melhorando então isso é muito até frustrante pra quem na hora que tá começando que você pensa assim putz eu tô fazendo trabalho aqui que eu sei que eu consigo fazer melhor e aí você vai lá e vai melhorando a cada etapa vai ficando cada vez melhor até o momento que você se sente seguro o suficiente pra falar putz que legal eu tô conseguindo produzir uma coisa que eu me orgulho e quero mostrar pro mundo e tudo mais como é que pra você esse processo de mostrar o seu trabalho pro público? também você continua aprendendo sempre posso estar com 80 anos e ainda vou estar estudando coisas novas da área sempre vai ter tecnologia nova alguma coisa assim o aprendizado cada gravação cada filme que a gente faz a gente aprende alguma coisa nova sempre dá um erro que não deu antes é também também tem isso e uma solução diferente também o que é mais legal qual que foi a pergunta desculpa? o seu processo de mostrar o filme pro público a partir de que todo artista produz pra outras pessoas assistirem por mais que você goste de fazer filme se você faz um filme em gaveta e ninguém assiste não é grande a parte da experiência da arte é outras pessoas verem o seu trabalho e serem transformadas por ela e sentirem emoções e tal como é que é pra você esse processo? você mostra pra amigos primeiro recebe feedback vai lá volta pra sala de edição você coloca vê o que a galera acha você guarda isso espera maturar pra depois fazer uma nova revisão você coloca em festivais você coloca no youtube o que você faz? bom assim depois que você tem o material pronto você faz um primeiro corte nunca tá pronto no primeiro corte sempre vai até umas oito versões pra mais e você cara quando você dirige você produz você escreve você edita também você fica bitolado no material você fica muito envolvido com aquilo e não consegue enxergar às vezes umas coisas muito óbvias então é legal você além de parar de mexer um pouco naquilo ficar um tempinho down nem que seja uma semana longe do material pra você voltar pra ele com outros olhos e claro avaliar ele de uma maneira mais eficaz sem estar tão bitolado e eu também sempre mostro pra outras pessoas antes tem a Thaís que sempre assiste comigo peço a opinião dela tem alguns outros amigos que assistem eles podem muitas vezes ver algo muito óbvio que eu não consigo ver porque eu tô muito envolvido no material em cinema tem umas coisas malucas assim né tipo cara não tem essa cena que pra mim é o coração do filme e às vezes nem é porque deu tanto trabalho você fala não vou deixar de fora essa cena e aí seu amigo olha e fala putz isso aqui podia ter ficado de fora atraso do ritmo às vezes esse tipo de coisa que você tá falando de ficar bitolado de que existem variáveis diferentes do que o público vai sentar e vai assistir você adora aquela cena você gastou dinheiro pra fazer aquela cena você gastou muito tempo deu muito trabalho foi muito difícil vocês carregaram uma grua enorme pra fazer aquela cena daí você vai colocar no final do filme e aquele corte aquele momento não adicione nada pra história só atrasa ele é um problema não é um não é o coração do filme e às vezes você tem que descartar isso às vezes pro diretor muitas vezes ele tem um aperto no coração porque pô deu tanto trabalho aí que é legal quando o editor não é o diretor também o editor não tá apegado com o material ele não tá nem aí se deu trabalho não ele tá preocupado em contar a história de uma maneira interessante eu aprendi a ser desapegado com os materiais no começo doia um pouco mas ficou tão bom os cercados pela morte cara tem tantos planos que a gente fez de lugares abandonados assim carros destruídos e tal que no corte final nem foi assim uma pena mas não tinha porquê sabe senão ia ficar exagerado demais não ia ser uma coisa interessante pro filme isso aí ia ficar pesando ali então abre mão desse apego lá o público não vai querer saber o trabalho que deu eles tem que absorver a história que é o mais importante de tudo cara a verdade tem até uma frase de um escritor eu não lembro quem era acho que é o William Faulkner que ele fala que você precisa matar seus queridinhos you have to kill your darlings tem hora que você tem que a edição a edição em si a edição tanto no âmbito literário quanto no âmbito audiovisual é um processo de tirar o que não precisa é meio que uma escultura o filme está lá pronto você só tem que tirar o que não é o filme então é um processo de meio que sei lá autonegação um processo meio autofágico você tem que ir cortando coisas que você sente parte ali porque as vezes fica melhor eu tenho dificuldade de fazer isso as vezes com material assim tipo entrevista vou deixar tudo mas a edição as vezes é uma arma sempre é uma arma muito grande do diretor do realizador sim é uma ferramenta de narração que pode mudar tudo que você fez até agora se você está essa entrevista por exemplo pode estar ficando com outro eu posso parecer uma pessoa mais gente boa uma pessoa mais é uma pessoa sei lá brava ruim chata malcriada grossa só com a edição tua é bem fácil manipular isso por isso que é perigoso até eu acabei de pensar que talvez os maiores editores do Brasil os maiores montadores do Brasil sejam o pessoal do Big Brother eles criam uma narrativa em volta de do dia a dia eles criam vilões eles criam arcos de história mas deve ser um saco ter que assistir tudo aquilo várias vezes 24 horas nossa deve ser muito chato ser o editor do Big Brother desculpa aí é porque eu pelo menos pra editar uma palestra de uma hora demoro 5 horas você imagina pra editar 24 horas deve ter um método uma equipe tipo enfim mas é isso é louco mas realmente às vezes tem trabalhos que a gente não valoriza tanto mas que são geniais realmente você criar uma narrativa que mantenha o público atento em volta de 24 horas de de footage é um trabalho que eu não sei se eu conseguiria ou você conseguiria é interessante é que tem muita coisa interpretada ali também tem os textinhos eles recebem os textinhos mas sabe uma coisa que por exemplo na edição do End of the Road teve coisa que entrou na montagem final que não estava nem pensado no pra cena quando eu fiz o roteirinho eu fiz até um storyboard aliás eu gosto sempre de mostrar os storyboards que a gente faz aqui na Black Horse pro pessoal ver como que é concebido o enquadramento a ideia inicial bem rascunhão mesmo e depois o frame final assim logo em seguida eu postei uns assim no facebook da Black Horse com alguns frames do Cercados pela Morte legal cara isso é legal porque tem muita gente que tem dificuldade de transmitir o que você quer pros atores às vezes pro diretor de arte pro diretor de fotografia ser um cara diferente e o storyboard funciona muito pra isso você colocar a sua visão um pouco mais parecido com o que é o meio visual que é o vídeo é não só o storyboard também ah não sei desenhar meu não precisa fazer a melhor obra do mundo pode ser um bonequinho palito só pra você mostrar posicionamento dos personagens posição da câmera ângulo da câmera o próprio diretor de arte vai adorar ver o storyboard que ele sabe que ele vai fazendo uma cena num cenário específico lá e ele não precisa por exemplo trabalhar toda a parede as quatro paredes do cômodo às vezes é só uma parede que vai entrar no quadro ele faz só aquilo economiza dinheiro economiza tempo o diretor também sabe o que vai gravar toda equipe sabe o que vai gravar sabe aquele diretor no set todo metidão dizendo não eu vou aqui criar o meu plano agora talvez assim não talvez cara isso não existe isso aí é é coisa de diretor mal preparado assim entendeu o diretor ele trabalha muito na pré-produção claro na pós também mas na pré-produção onde ele vai conceber esses enquadramentos a ideia e tal claro que ele pode improvisar uma coisa ou outra ali no set sem problema nenhum de repente tem uma ideia nossa não tinha pensado nisso antes mas o momento de você ficar quebrando a cabeça é sozinho ali com os teus recursos pode ser um papel uma caneta na mão e ou você pode ir lá e fazer fotografias com o celular mesmo de um enquadramento parecido com o que você quer pra mostrar pro resto da equipe se não cara a gravação vai levar muito mais tempo você vai desgastar todos os profissionais vai ficar todo mundo odiando o diretor porque o cara não anda fica todo mundo pronto esperando lá cansa muito mais você ficar parado sem fazer nada do que ficar fazendo as coisas eu pelo menos no set se eu tô assim ocioso cara eu fico muito cansado sempre tô fazendo alguma coisa e é muito louco porque tem muitos diretores consagrados que assim consideram a parte da pré-produção como o mais essencial cara isso que você falou é totalmente verdade num cinema independente às vezes as pessoas acham que porque você não tá gastando dinheiro então tudo bem você ficar lá meia hora quebrando cabeça pra saber qual ângulo você vai escolher ou o que você vai resolver fazer naquela cena essa coisa um pouco mais improvisacional que existe aí sei lá no velho vaga e tudo mais mas a maioria dos diretores realmente tem que planejar porque assim sete fita rolando é dinheiro né cara não só o filme que tá lá e é caro e hoje não é mais porque é digital mas mesmo assim você tá queimando HDs lá mas isso nem você tá queimando o tempo de todo mundo né o tempo de todo mundo imagina o tempo enfim horas se você tiver que pagar os atores quanto custa a diária do ator se você ficar ali metade do dia enrolando e multiplicado por 20 atores e o diretor diz o diretor daquilo assistente daquilo isso é muito dinheiro que vai pro ralo e quando você tá no cinema independente é o saco de todo mundo que você tem que né você tá meio que pedindo favor pra todo mundo você tem que fazer do jeito mais interessante pra todo mundo possível né você falou de comida é uma coisa besta mas que meu muita gente não pensa assim tipo o cara vai ficar com você das oito da manhã até as seis da noite e não vai ter uma hora pra comer não vai ter um banquinho pra ficar sentado não tem uma água gelada às vezes é esse tipo de de coisa que pra quem é a sua moeda é o bem estar da pessoa então isso é importante exatamente o bem estar de todo mundo na equipe não só o elenco mas por exemplo ia ensaiar com os atores tinha que levar sempre levava pão fruta bebida suco às vezes o pessoal ia direto do trabalho já era produção independente o cara não tava indo por grana por trabalho o cara tava indo por prazer a coisa que abraçar a causa com a gente mas mesmo se fosse o trabalho mesmo aqueles aqueles atores teriam que ter um tratamento assim aquela equipe precisa ter uma refeição meu ninguém trabalha bem cansado ninguém trabalha bem com fome e se você tá com fome tá cansado você tá mal humorado daí começa a criar um clima de estresse no set que estraga o filme todo essa coisa vai pro filme esse climão sabe aquele climão no set já participei de um set com climão que não nas minhas produções ainda bem nem quero nunca ter isso essa é uma das coisas que eu mais aprendi como não fazer trabalhando em outros lugares diretor dando dando pitizinho assim sabe que nossa é que assim as vezes o cara quer ser diretor beleza ser diretor é massa dá muito trabalho mas o cara quer ser estrela também aí não bate entendeu não eu que sou o diretor o nome diretor leva as pessoas lá em cima daí aí zoa tudo o cara quer quer mandar em todo mundo eu já participei eu já participei uma produção como alguém que foi cobrir lá fazer um making of e tal não vou nem falar a produção que foi porque nem saiu assim os caras fizeram um kickstarter e aí conseguiram lá o dinheiro e aí foram fazer só que assim você fez escola de cinema? eu fiz uns cursos de cinema então só pra porque eu acho que existe as vezes um estereótipo do estudante de cinema que é assim o cara que fez a faculdade de cinema que é o cara aprende coisas lá dentro que assim são pra superproduções e o cara quer aplicar isso pro filme curta dele que ele faz com os amigos então eu vi cenas assim bizarras no sentido de que ah putz precisa comprar comida quem que vai? aí tipo assim ah fulano não tá fazendo nada porque você não vai? aí ele ah não porque eu sou assistente de direção eu sou assistente de produção sabe uma coisinha assim de tipo a pessoa querendo se segurar em títulos que cara o outro cara tá aqui fazendo um negócio agora você vai perder esse sol pra poder ir comer sabe umas coisas assim que não faziam sentido nenhum por conta de ego briga besta nossa ego o filme tinha uma atriz e ela você precisava de um cara tá ligado duas pessoas tinha oito pessoas dando opinião falando isso falando aquilo eu achei hilário assim né mas lógico a produção não era minha então eu podia achar o que eu quiserem mas é muito triste até né e se você essa briga de ego quando você tem uma posição de liderança como diretor e cara eu vejo isso em empresa também gerente mesma coisa mas assim o cara que as vezes tá na posição de liderança ele precisa ter muito mais humildade do que qualquer outra pessoa porque ele tá ali pra servir todo mundo o diretor ele tá ali pra meio que não ser o gargalo da coisa pra você conseguir entregar trabalhar meio que pra todo mundo de uma vez você tá ali pra pra que o filme fique bom não pra que você se sinta respeitado e tudo mais é o cara tem que querer impor respeito assim tem muito isso nossa aí não aí que o cara perde respeito aí que o filme não funciona essa coisa toda esse mal estar no clima da gravação vai pro material final a gente não tem orgulho de ter feito aquele filme é uma porcaria quando isso acontece eu não não gosto nem um pouco eu sempre busco ter um clima mais agradável possível no set se você não não mantém um clima harmônico entre todos os profissionais ali geralmente isso vai pro filme não fica prazeroso de trabalhar e claro todo mundo na equipe com bastante respeito assim com todos se por exemplo você vai ter que gravar uma cena uma cena dramática bem bem complicada assim bem tensa os atores em determinado momento eles vão estar preparados pra essa cena eles vão estar na vibração na energia da cena e se você vai lá sei lá eu sou técnico de som e estou conversando com o diretor de arte que a gente começa a fazer piadinha antes da gravação começa a descontrair vamos dizer assim cara isso quebra a vibe da cena entendeu se você descontrai o que está sendo construído pelo ator você perde muita coisa isso é meio complicado pro cercados pela morte a gente fez um preparo bem pesado com os atores que eles estão bem tensos no começo bem estressados o tempo todo discutindo se agredindo que era o estresse mesmo dos personagens é bem forte e a gente criou um clima muito pesado ali naquele quartinho fechado e no final quando acabava tudo ali a gente tinha que sair relaxado descontrair um pouco depois das gravações claro aí contava a piada aí sei lá até tomava uma cerveja depois pra fazia uns exercícios também de fazia uns exercícios de relaxamento pra ir embora pra casa sem levar aquele peso todo da cena aí era bem bacana o Danilo ele nos ajudou bastante nessa preparação de elenco criação e desconstrução de energia foram exercícios bem pesados e muito legais que deixaram os atores lá em cima pra fazer o filme tem até uma curiosidade numa cena dos cercados que rolou um atraso numa cena externa com vários zumbis e tal e essa cena era pra se passar durante o dia e eu começou a escurecer e tal porque atrasou antes ali a maquiagem um pouquinho daí quando era pra gravar os zumbis junto com o elenco principal já tinha escurecido eu tava indo avisá-los que a gente ia desmarcar a gravação porque tinha que fazer durante o dia fui lá ia subir na casinha pra falar com eles e eles estavam se preparando fazendo aquecimento cara de longe eu senti aquilo eu arrepiei na hora eu fechei o portão e falei não vamos ter que gravar agora mesmo na noite e eu me ferro na pós-produção tá tudo certo porque tinha que usar aquilo eles estavam muito com a energia a oportunidade de usar o que tá na sua frente é a visão do fotógrafo também de usar a matéria-prima que são os atores é o clima é tudo aquilo sim não teve como dizer não praquilo foi uma decisão que com consequência que eu sabia que até uma consequência tem que fazer umas cenas virarem noite na pós-produção mas tudo bem as cenas noturnas nos cercados pela morte eu adoro elas são muito muito legais a maquiagem ficou bem melhor na noite também e cara o contato do elenco principal que tava com esse preparo todo junto com os figurantes que fizeram os zumbis fez assim no filme foi a interpretação dos figurantes foi outro nível não tem como explicar pra você o que eu via antes os zumbis fazendo aquela coisa depois que eles tiveram contato com essa energia dos atores eles ficaram possuídos pelos zumbis ficou muito mais pesado muito mais verdadeira o sentimento isso deu pra notar de cara se me atingiu de longe eu tenho certeza que tocou os figurantes e foi pro filme agora se eu tivesse descontraído feito alguma brincadeirinha no meio do caminho quebrado aquele climão dos atores ia estragar essa cena isso é importante e até essa coisa de entender o mindset dos atores é importante pra equipe toda acho pra equipe toda mas assim o que eu queria dizer é que você falou em certo momento a turma do teatro você fez teatro então você sim sim eu vim do teatro fiz uns 6 anos participei de grupos de teatro então eu já fui ator também no caso então esse entendimento cara faz a diferença assim de saber como lidar com os atores nesse nível de entender realmente como é ser ator isso que eu acho interessante de você ter backgrounds diferentes que se complementam porque é um conhecimento que cara se você não entende que faz toda a diferença esse clima pros atores que não dá pra falar assim agora entra no clima agora sai do clima um processo emocional que demora e não tem como ficar e as vezes até a agilidade de você você fala assim ah não sei lá acabou a bateria aqui a gente vai precisar meia hora porra você perdeu tudo então tem que dar um jeito tem que fazer outra coisa e se preparar pra isso então esses aspectos dos atores você sendo ator e entendendo já vi muito ator reclamando de diretor exatamente por essa falta de sensibilidade e as vezes não é nem porque o cara é um diretor malvado ou o cara que não liga é que ele não sabe como é difícil ou as vezes não dá importância pra isso e acaba sofrendo isso e até as vezes diretores muito muito importantes tipo o Hitchcock ele trabalhava com os atores de uma forma muito ruim e ele mesmo acabou reconhecendo isso e tudo mais e você vê isso em parte no trabalho dele as vezes as atuações não são fortes dos filmes dele e as vezes você vê o contrário filmes que poderiam ter sido muito piores se não fosse atuação e você vê isso direto atores muito muito renomados em filmes meia boca como assim é o mesmo ator e a atuação dele aqui tá um lixo e aqui tá ótima enfim tem a questão do roteiro tem a questão da montagem mas sim uma atuação ruim é culpa muito do diretor também não é só o ator ser bom não o cara se o ator fez mal o papel o diretor tem muita culpa o cercados pela morte agora ele foi indicado a um prêmio foi selecionado para um festival Days of the Dead que vai rolar em Atlanta agora nos próximos dias que vai ter que é meio que um festival que tem uma galera assim celebridade do terror do mundo e vai estar lá como é que do cinema e da música tem uma celebridade que legal conta pra gente como é que foi isso e fala um pouco sobre esse festival e como é que vai rolar cara eu não conhecia esse festival ainda teve vários vários anos já eu vi os eventos anteriores sempre tem uma celebridade desse meio do terror tanto musical e também do cinema o pessoal elenco de filmes de terror clássico por exemplo a Linda Blair do Exorcista vai estar lá vendo os filmes entendeu eu achei isso incrível assim vários tem a o Tom Savini que vai estar pelo visto ele participa todo ano esse ano vai ter deixa eu ver a listinha que vai ter todas as crianças do Stranger Things vão estar lá participando nem sei se elas podem ver todos os filmes que vão ser exibidos cara tem pessoal do 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 elenco produtor tem cara tem muita gente legal o ator dos renegados pelo diabo e também a casa dos mil corpos do rob zombie o seed rage cara eu quando eu vi ele que vai lá participar do evento achei muito massa assim é uma galera uma galera assim eu acho que é uma oportunidade incrível de você mostrar o teu trabalho para os clássicos entendeu para quem está sempre envolvido com isso e acho que também é uma ótima oportunidade para abrir portas ter um material reconhecido de repente internacionalmente por que não apresentando uma qualidade bacana e acho que tudo é possível o que nos espera depois desse festival mesmo não vencendo ganhando algum prêmio você já pode dizer Tom Savini viu meu filme lá e o cara gostou você sabe que o cara vai estar no evento para assistir os filmes eu acho isso muito demais você já participou de algum festival brasileiro que você estava presente como é que foi o clima de conhecer as pessoas e ver a reação do seu filme profissionais já aconteceu? sim já aconteceu no Mondestroy mas ninguém sabia que eu tinha feito filme lá estava na sessão só junto teve outros que eu não estava presente esse por exemplo que vai rolar em Atlanta infelizmente não vou estar presente gostaria muito mas não vai rolar eu estava no festival da Lapa a gente exibiu cercados pela morte lá numa sessão da meia-noite foi bem da hora sessão da meia-noite ainda que nem tem Sundance tem uma sessão da meia-noite só para filmes de terror também o clima de um filme assistir da meia-noite é outro também faz diferença sim tem que assistir seria mais legal ainda se assistir sozinho porque daí você está mais no clima ainda vai assistir sozinho à noite no escuro sem ninguém na casa para você ficar meio encocado depois você sabe que eu me recuso a fazer isso tem que fazer uma experiência incrível é por isso que eu vejo poucos filmes de terror é por isso que eu vejo poucos filmes de terror porque te traz um lado desconfortável é muito interessante porque o terror o cinema ele manipula emoções o tempo inteiro e o medo é uma das emoções mais primais possíveis o ser humano as pessoas que não tinham medo ao longo da história já morreram todas comidas pelo leão pelo tigre o medo te faz ficar vivo e por isso que a gente tem hoje até a gente falou de você estava falando de Itapira que tem uma instituição lá um dos maiores problemas hoje que a gente tem psicológicos é de ansiedade essa questão de medo latente o tempo inteiro e o terror trabalha com isso o tempo todo de forma muito intensa você falou o medo seguro é uma forma de exercitar isso é o medo seguro porque você não vai morrer ali vendo um filme é se você tem esse pensamento mas você libera uma adrenalina ali eu acho que faz até bem para o corpo às vezes se você tem uma vida que não é cheia de emoções tão loucas assim como adrenalina você vê um filme que você libera isso cara vai ser saudável para você você vai ser uma pessoa mais calma depois disso cara e a questão de quando você publica um filme o seu curta por exemplo o cercado pela morte foi publicado agora mas ele não está disponível para o público como é que funciona isso os festivais exigem que você não tenha esse filme totalmente liberado qual é a lógica disso tudo depende muito do festival tem festivais que eles pedem exclusividade total ou seja o filme não pode estar em mais nenhum outro festival só naquele os festivais maiores são assim eu sei que o festival de Cannes é assim tem também o de Berlim então são mais rigorosos nesse aspecto vamos dizer assim agora tem outros festivais que só pedem que ele não esteja disponível online não está tão liberado ele tem um pouquinho de exclusividade ele pode estar em outros festivais mas ele só pede que ele não esteja disponível para o público pelo menos pelo período de tempo de festivais é geralmente é um ano depende do os festivais que você se inscreve primeiro são os mais fechados às vezes você libera para o público daí você acha um festival que quer que não seja mais liberado para o público você vai lá e torna o vídeo privado de novo fica nessa onda aí então por enquanto eu ainda não publiquei ele assim não está aberto mas eu quero fazer o seguinte eu publicar o link privado para os membros aí do Conacine para quem quiser assistir é um curta com 20 minutos ah que bacana lá no grupo do Facebook do Clube Conacine é um grupo do Facebook né daí eu publico lá tem uma senhazinha eu só peço para os membros manterem sigilo né e daí quando a gente divulgar na internet mesmo e tiver o link liberado aí daí todo mundo compartilha ele manda para geral aí e é isso legal beleza beleza legal cara me fala quais são os seus próximos projetos agora eu sei que quando a gente termina uma coisa principalmente artistas você já começa a pensar no próximo por mais que você ainda tem toda essa fase de divulgação e tal eu sei que você é um cara que gosta de produzir o que você tem em vista aí o que você tem em mente e talvez alguém que esteja assistindo aqui que queira te ajudar o pessoal de Curitiba que está aí perto de você ou de Itapira talvez lá na sua base de Natal e Dezembro o que que você o que que você está pensando aí para as próximas produções muita coisa está vindo aí mas esse negócio de pessoas que querem ajudar trabalhar junto é bem legal porque eu já publicando o pôster do Cercados pela Morte nesses grupos de cinema de audiovisual e tal eu encontrei um colaborador aí para a parte de pós-produção do filme do Cercados pela Morte que foi o Danilo e ele também ajudou bastante aí nas composições de After Effects e tal foi um ganho enorme assim porque eu ia fazer tudo sozinho e aí ele me ajudou veio o Gustavo Favoreiro também que já é um amigo meu que estava envolvido no projeto e a gente fez juntos ali em três pessoas cada um em uma cidade eu estava em Curitiba ele também estava acho que no interior de São Paulo não lembro o nome da cidade cara isso é lindo essa colaboração através tipo essa colaboração online mesmo e na produção de verdade não dicas não foi uma produção a gente tinha reuniões por Skype só para definir o que tinha que fazer e outro cara estava em Nova York então terminava um projeto lá uma cena explicava como é que tinha que fazer eles me mandavam avaliavam se encaixava ou não beleza daí já incluía no projeto e assim a gente foi fazendo ficamos acho que um mês e um pouquinho talvez fazendo cuidando da pós-produção e meu foi demais teve coisas incríveis teve por exemplo cenas externas dos cercados pela morte que tinha uns curiosos lá está lá o cara fugindo dos zumbis e tem uma pessoa lá no fundo assistindo a cena e caramba na hora eu não notei que tinha essa pessoa lá no fundo se ela tivesse com os braços para baixo até poderia fazer que era um zumbi mas não estava uma senhora com o braço na cintura e vendo o que esse bando de louco está fazendo aí daí ele conseguiu também lá traquear apagar então teve tantas coisas que ele fez que nem estão visíveis você pô não acho que alguém fez alguma coisa aqui não o cara melhorou justamente para ninguém perceber teve muitas dessas composições aí no cercado pela morte e é mas agora eu não sei dizer assim a data exata que o cercado vai poder estar liberado mas os seus próximos projetos assim você pensa em fazer mais projetos nesse mundo dos zumbis você tem alguma vontade de fazer em outros gêneros sei lá um gênero de mistério um gênero de talvez outras coisas ou isso é o que você ama isso é o que você pretende fazer pelos próximos anos não eu tenho vários objetivos aí porque hoje Jesus não vem que é o seu curto anterior não está nesse nesse cenário é um pouco mais sobre dramas reais exato ele é baseado em histórias reais ele não é um filme de terror ele tem uma fotografia mais dark também mas ele não não é um filme de terror é um filme sobre violência mesmo o que é o que assusta bastante tem tem o também a intenção como já comentei anteriormente de fazer outros filmes baseados dentro do universo do cercados pela morte contando a história de cada personagem e outros projetos tem também um curta que a gente está adaptando de um de um conto de um amigo nosso do Leandro que se chama obsessão aí já é um terror voltado para um lado de um psicopata bem bacana a ideia a gente está pré-produzindo esse curta a gente quer gravar agora em março no máximo temos também um longa metragem a ser desenvolvido qual a temática desse curta que eu dou do obsessão é a história de um psicopata então posso dizer também um sociopata que o tema já é obsessão o conto fala sobre o cara que está fissuradão pela própria namorada que ele é super ciumento tem uma possessão enorme com a garota e ele então decide vai ser spoiler né cara se eu contar mas vai ser um curta vai ser bem simples mas a ideia ele e você que está desenvolvendo esse roteiro foi assim o conto do Leandro e eu peguei esse conto e adaptei ele para um roteiro acrescentei algumas coisinhas esse conto ele escreveu há muitos anos atrás faz quase 14 anos acho e cara então é uma coisa conjunta ele fez a ideia inicial toda os acontecimentos eu fui lá roteirizei e mudei uma coisinha ou outra para entrar no filme que deixou ele até um pouco mais macabro no final mas a gente está em desenvolvimento dele ainda esse acho que vai estar liberado na web mais cedo e tem um longa que está sendo desenvolvido pelo milha baroni também que se chama segredos eu vou botar também na direção de fotografia esse ainda não tenho muitas informações sobre o filme mas eu sei que não é um filme de terror mas ele está dentro de uma temática pesada um clima pesado a gente não sabe fazer filmes leves filmes de comédia aliás os filmes de terror que eu quero trabalhar todos eles mesmo sendo nosso um terror ou cercados pela morte por exemplo não é um filme que eu posso dizer que é terror ele trabalha com elementos de terror ele tem muito mais cenas de conflito de drama do que de susto um filme que vai te assustar você vai passar por cenas no escuro e vai tomar um susto já o Covid Condenados é exatamente isso mas eu quero trabalhar com essa temática de terror sem pender para comédia aqueles filmes de terror que você sempre tem um alívio cômico eu não quero ter alívio cômico eu quero manter essa linha mais séria o tempo todo eu acho que a maioria dos filmes de terror tem essa quebra desse clima até os filmes do Invocação do Mal o Insídios tem sempre um alívio cômico um momento que dá uma aliviada eu já gosto de ir deixando as pessoas tensas o tempo todo tensas o tempo todo e cara isso é um desafio muito grande porque no curta isso é não é fácil mas é mais plausível porque a pessoa vai estar ali durante 10, 15 minutos sofrendo aquilo ali quando é uma hora e meia sei lá um filme mais longo se torna um desafio grande de roteiro não só não necessariamente livros com isso mas pelo menos às vezes dá uma baixada no tom ter uma esperança parecer que a pessoa está tudo certo e depois vem de novo ah sim aí é legal é um esse tipo de ritmo é complicado e até assim sei lá até para os grandes nomes do terror isso é difícil de fazer mas eu também acho que sei lá você se compromete com um desses sentimentos é a pessoa tem que sentir ele de verdade é cara eu vou te falar que eu tive você me deixou assistir os seus dois últimos curtas o Hoje Jesus Não Vem e o Cercados Pela Morte e eu vou te dizer que assim realmente eu tenho o Hoje Jesus Não Vem mesmo que é um tema um pouco mais realista sobre violência e tudo mais uma violência um pouco mais perturbadora assim eu tive dificuldade de assistir assim de tipo continuar entendeu porque caramba é o sentimento de que putz isso vai acabar assim porque eu não eu não quero me sentir assim por muito mais tempo você leva a pessoa para um lugar dark e assim pelo menos comigo funciona muito então parabéns pela eficiência e pela por conseguir tirar uma coisa da ideia e colocar e é o objetivo desse filme também você se conscientizar de que isso existe mesmo ele não te dá nenhuma ponta de esperança porque quem não viu o filme ele se fala sobre violência infantil e ele já começa com os tapas na cara mesmo já te deixa tenso assim bem pesado e em nenhum momento tem esperança assim só vai piorando 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 e no final ainda joga uns dados lá para você ver que aquilo está acontecendo e que nada mudou assim até agora entendeu essa que é a parte que mais me incomoda assim é que meu foi também perturbador fazer esse filme assim editar o filme eu ficava num climão que absurdo tinha que sair dar uma descontraída assim porque ele ele já pesa eu acho que sempre estava pesando aqui na ilha de São Comigo ele estava funcionando bem eu acompanhei sim as pessoas assistindo os cercados pela morte e hoje isso não vem e o covil dos condenados também lá em Itapira quando a gente fez uma exibição na cidade porque a gente gravou dois filmes lá e meu a galera sim todo mundo deu né que isso meu Deus uau que coisa pesada e daí veio pessoas também já contar algumas histórias ali mais pesadas ainda é a gente não sabe né isso não está notificado em lugares mas existe muitos casos bem bem assustadores de pedofilia essas coisas assim que perturba demais assim e num filme o objetivo desse filme é uma denúncia né você está dizendo o que está acontecendo as pessoas não estão vendo não está sendo notificado mas você está mostrando o que está acontecendo para elas é cara para a gente finalizar o papo aqui para mim está bom mas se a gente não terminar em algum momento a gente vai ficar falando aqui até amanhã né o que é um bom sinal quer dizer que o papo está bom pelo menos para nós dois sempre que está assistindo tenho certeza que sim está aprendendo para caramba é cara lá dentro do Conacy você é um cara que assim acompanha um tempo já você está lá dentro desde a segunda edição se não me engano está acompanhando não sei há mais tempo o que você conseguiu com o nosso conteúdo lá assim que te ajudou a fazer o trabalho que você faz talvez alguma questão mais técnica talvez uma questão mais teórica o que você acha que possa ter te ajudado cara eu acho que tudo tanto na parte técnica quanto na parte teórica sim colabora demais é é que assim uma coisa que eu posso dizer eu sou um cara que não sou formado no ensino superior de cinema não tenho faculdade de cinema e e às vezes eu sinto muita falta claro eu estudo bastante leio vários livros de cinema tal busco muito muitos workshops e também cursos online cara mas tem coisas ali que você vai aprender com outros profissionais comentando crítica de filme analisar os filmes pensar muito no enquadramento porque quando você é leigo e só assiste o filme você não percebe tudo isso mas quando você precisa fazer o filme e entender da manipulação dessas coisas e da consequência dessa manipulação ali tem várias palestras que foram demais até para atores também comecei a fazer amizade com os outros palestrantes do Conacine foi bem legal um contato incrível porque não existe isso no Brasil essa unificação dos profissionais da área de cinema tanto os críticos os realizadores os produtores diretores o que for ali e você está criando com o Conacine uma faculdade de cineastas e cinéfilos incrível eu acho mega importante eu divulgo para todo mundo todos os alunos que eu conheço que querem entender mais sobre cinema mesmo para conhecer o Conacine e ter você acabou de divulgar as palestras do Scorsese caramba o Scorsese tem muito a ensinar e você ainda organizou tudo para as pessoas poderem consumir isso é demais valeu valeu cara e cara um trabalho que eu acho que eu tenho durante eu estou há 5 anos produzindo conteúdo sobre cinema com o canal Os Bons Companheiros e o Conacine já tem 3 anos que a gente fazia uma vez por ano e agora a partir de agosto para cá a gente começou a fazer isso isso virou meu trabalho full time e é um é um prazer que eu tenho de conseguir organizar o meu tempo para fazer esse que eu acho que é o trabalho mais legal do crítico mais importante que é de conseguir discutir um pouco mais sobre aquilo que está sendo passado ali você expande um pouco a experiência você viu lá duas horas de filme agora você está expandindo isso entendendo como o cara fez aquilo e o que você falou sobre a manipulação das emoções através da técnica do cinema é muito legal mesmo entender isso porque às vezes você não sabe porque não está funcionando aquela cena teoricamente o diálogo está certo a iluminação está certa mas você fala cara por que não está impactando tanto por que tem um cara chorando na tela e não tem ninguém chorando aqui na plateia e aí você começa a ver que às vezes um tipo de luz um pouco diferente ou uma cor utilizada diferente ou um ângulo de câmera diferente pode ser a diferença entre e isso tudo junto combinado pode ser a diferença entre fazer aquela cena realmente ressoar com a plateia ou se é uma cena que o cara legal qual que é a próxima o que está acontecendo é só bonito isso eu acho que faz muita diferença é só bonito e isso eu acho que até é uma eu acho que falta para a galera como um todo que produz porque é muito fácil não é fácil é muito está sendo mais comum você ver produções bem feitas e bonitas e com a fotografia incrível mas esses toques que você dá eu percebi vários por exemplo no end of the road coisas simples como aquele primeiro traveling que mostra o primeiro cara morto aí mostra o cara de rodas aí mostra o cara derrubando a arma você vai contando a história devagarzinho através desse tipo de coisa o primeiro establishing shot é esse tipo de coisa que você vai colocando isso dentro da cabeça de quem está assistindo sem precisar explicar muito explicar por que é um clipe que não tem diálogo é só a música e você entende e tem toda uma narrativa ali por trás e as vezes você vê o cara fazendo um efeito bonito porque ele viu no outro filme mas naquele outro filme o efeito era para causar claustrofobia e nesse filme não então você está causando efeito errado sem perceber o que está sendo feito isso eu vejo acontecendo muito e é legal que quanto mais esse conhecimento se espalhe mais pessoas produzam e sei lá pelo menos contribuindo um pouquinho com essa trazendo assim colocando a luz nisso para os produtores olharem isso já me deixa feliz para caramba e conversar sobre cinema e sobre arte sobre histórias sobre essas mensagens que o cinema passa também que me deixam muito feliz mas cara muito obrigado pelo elogio e eu fico assim é uma das missões minhas eu percebo assim agora eu estou meio que enxergando isso que precisa de ter mais gente se unindo e se ajudando então até esse canal é uma forma de fazer isso com entrevistas com pessoas como você que deveriam ser mais conhecidas e que talvez se alguém assiste essa entrevista a gente vai ter aí centenas ou milhares de pessoas assistindo que vão enxergar você e falar cara eu quero fazer isso eu moro perto dele deixa eu ir lá e conhecer e aí isso vai expandindo e vai conectando todo mundo sim o importante é a união de todos ainda mais que assim no cinema dentro da área dos que trabalham no cinema mesmo a gente tem muitas pessoas que entendem demais da teoria e muitas pessoas entendem demais da técnica e são poucas as pessoas que unem o melhor dos dois pra fazer a coisa acontecer e ali com as palestras você tem de tudo aí você tem é muito legal quando você entrevista alguém que tem um filme famoso também e você é curioso pra saber como é que foi feito aquele filme você tira quando você entrevistou o diretor do um lobo atrás da porta cara demais assim você ter essa oportunidade e a entrevista que você faz é uma conversa é um bate-papo e coisinhas vão falando vão sendo ditas ali que você leva pro pessoal pro profissional é é incrível é tem que ter mais esse tipo de coisa porque a gente não está tendo essas conversas assim a gente não conhece o cara não tem oportunidade de trocar uma ideia com ele pessoalmente e através do Conecine a gente consegue fazer isso cara isso você falou é muito louco porque realmente esse formato assim eu vejo as entrevistas preparando agora por exemplo a palestra do Scorsese todas as entrevistas que eram curtas que eram de tipo talk show eram muito assim ele contava três historinhas e acabou quando eram entrevistas longas geralmente pra plateias interessadas em cinema gente que estava falando sobre sei lá ou numa universidade de um curso de cinema e tal você percebe que ele começa a falar coisas e as vezes é tipo assim uma dificuldadezinha que ele teve no set que você entende o jeito que ele pensou que você fala cara era isso que faltava aqui pra mim pra entender esse tipo de de situação ou pra encarar isso de forma diferente e as vezes só de você ver um cara totalmente consagrado tendo problemas que você tem na sua garagem fazendo seu filme isso já te dá uma inspiração muito grande sim porque você vê os grandes mestres eles passaram por coisas muito parecidas com você no começo e que as vezes ainda passam e que essa coisa de lidar com os atores por exemplo cara eu aprendi demais só com a palestra do David Lynch e a do Scorsese entendendo o processo de cada um e ninguém faz a mesma coisa do mesmo jeito as pessoas fazem de jeitos diferentes então você vê ali um jeito que encaixa mais com você ou uma variação de todos e começa a aplicar e as vezes esses detalhezinhos que marcam as vezes a pessoa nem lembra que falou aquilo mas para você você guardou isso internalizou e isso é um diferencial no seu trabalho compartilhar a experiência sempre nesse resultado tem um livro que eu li do Scorsese na verdade é entrevistas conversas com o Scorsese é toda uma entrevista com ele ele compartilha várias dessas experiências negativas e positivas no set que eu uso demais até inclusive o uso de storyboard eu sempre gostei muito desde o primeiro filme o cara sempre desenhou o filme inteiro dele essas coisinhas você começa a se identificar e vê que o cara está se planejando muito bem quando ele falava também que tinha problemas em lidar com os atores ele achava que tinha que ter todas as pecinhas dele para ele brincar é demais que você não precisou nem passar por aquilo para aprender a respeitar os outros profissionais você evolui como pessoa e como profissional mesmo é ótimo isso então João cara a gente está aqui conversando há horas e a minha bateria já acabou algumas vezes e o SD Card também a gente está trocando aqui o papo está muito bom muito obrigado por contribuir tanto com a sua experiência tenho certeza que muita gente como a gente estava falando aqui de que aprender dos mestres é sempre muito bom aprender com quem está fazendo e com quem parece com o nível que você está também é muito legal a pessoa que está começando a produzir agora você tem aí alguns anos de experiência com o trabalho que fala por si mesmo quem assistir vê a qualidade não precisa ficar aqui vendendo para ninguém então queria só agradecer a sua disponibilidade estar aqui conversando com a gente e espero ter você aqui para a gente ter um papo de vez em quando bacana também sobre isso e sobre os seus próximos filmes se você estiver lançando alguma coisa está sempre 100% convidado aqui para conversar com a gente beleza? beleza cara eu que agradeço a oportunidade eu adorei ter participado quero muito poder participar mais vezes conta comigo aí para o que precisar e o pessoal que está se envolvendo em produções de cinema vamos se unir aí e fazer os filmes acontecerem independente do que precisar independente do tamanho do teu projeto não precisa ninguém ficar pensando pequeno não pode pensar grande que a gente pode dar um jeito de resolver isso viabilizar essas produções aí legal cara meu sonho é ver é ver esses filmes tomando cada vez mais espaço e cineastas como você e outras pessoas que a gente vê batalhando e produzindo coisa legal tendo cada vez mais espaço aí pelo Brasil eu acho que é uma questão de tempo para as pessoas enxergarem as coisas de qualidade e começarem a ir atrás e tudo mais e é meio que um trabalho nosso de certa forma de dar a luz de mostrar e de expandir esse tipo de produção a gente que é crítico fala tanto de tantos tipos de filme e geralmente estrangeiros e tal de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no cinema independente também que eu acho que é muito legal muito importante e que tenha cada vez mais disponibilidade aí para a gente assistir em casa e em lugares que raramente chegam em grandes cinemas mas a gente consegue distribuir o importante é as pessoas assistirem exatamente concordo com tudo isso aí e quero também fazer parte disso com esses novos cineastas os mais antigos e começar a criar quem sabe daqui 5 anos como a gente comentou ter uma nova indústria cinematográfica brasileira e a gente vai estar tendo filmes no cinema bons bons longas aí e filmes mais cabeça que não vão precisar apelar para a comédia romântica legal João Vitor Ferian você conferiu aqui então a gente se vê no próximo vídeo aqui no Conacine muito obrigado a você que está aqui também assistindo com a gente há tanto tempo se você está aqui é porque você realmente é apaixonado pelo processo de cinema até agora é uma conversa longa mas muito frutífera que traz muito aprendizado então valeu por você estar aqui até o final com a gente e é isso e a gente se vê no próximo vídeo valeu João manda um abraço pro pessoal aí e a gente desliga valeu um abraço I'm going to survive e aí e aí e aí Obrigado por assistir.